Vingadores Ultimato tem ou não cena pós-créditos? Então, nas últimas semanas está rolando um rumor aí na internet de que o filme teria três cenas pós-créditos. E agora, com as primeiras exibições ali de sessões de Premiere e de cabelinho de imprensa, foi revelado que, na verdade, ele não tem nenhuma cena pós-créditos. Mas será que isso é verdade? Então, eu acabei de sair da sessão, de uma sessão normal, paga, e posso revelar pra vocês agora, com certeza, se o filme tem ou não cena pós-créditos depois da vinheta. E aí, pessoal? Beleza? Eu sou o Marcelo e esse é mais um vídeo especial aqui do Nerd News pra falar sobre Vingadores Ultimato, o maior e melhor filme de super-heróis de todos os tempos. Então, eu acabei de sair da sessão, tô gravando esse vídeo aqui por volta das 4 da manhã, cara, E agora sim, eu posso falar pra vocês, com precisão, se o filme tem ou não cena pós-créditos. Mas antes, eu já quero agradecer a todo mundo que deixa o like aqui embaixo, cara, porque isso é fundamental pra ajudar aqui na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho, e agora sim, bora saber mais aí sobre o que acontece depois dos créditos de Vingadores Ultimato. Bom, então vamos lá falar sobre os pós-créditos de Vingadores Ultimato, e aqui eu tenho uma boa e uma má notícia. E lógico, eu vou começar pela que não é tão boa, que o filme não tem cena pós-créditos, realmente, em nenhum momento. Então, quando o longa-metragem acabar, cara, você fica tranquilo, mas ainda assim, não saia da sala de cinema, pelo menos esse é o meu conselho. Isso porque, em primeiro lugar, cara, o final de Vingadores Ultimato, ele não dá margem pra uma cena pós-créditos. Ele é tão emocionante, ele é tão impactante, que qualquer coisa que viesse depois dos créditos fosse uma brincadeira, uma piada, um possível spoiler do futuro do universo Marvel, cara, qualquer coisa que viesse depois do final perfeito de Vingadores Ultimato ia quebrar aquele clima. Então a Marvel realmente não poderia ter colocado nenhuma cena extra ao final do longa-metragem. Mas, por outro lado, a boa notícia é que eu tenho um bom motivo pra você permanecer sentadinho ali na sua poltrona depois que o filme terminar. Isso porque a primeira parte dos créditos, que é aquela parte na qual ali passam o nome dos principais executivos envolvidos na produção e também do elenco, cara, ela tá fantástica e é uma grande homenagem a esses 22 anos de universo Marvel. E principalmente aos seis Vingadores Originais, cara, porque o modo como termina esses créditos, cara... Pra você ter uma ideia, eu chorei com os créditos, que é o nome dos atores, entendeu? Pra você ver o nível de quão envolvido emocionalmente eu tava com essa história e também com os créditos do filme. Eu não vou dar aqui nenhum spoiler, mas eu peço que quando o filme acabar você permaneça sentadinho na sua poltrona e assista isso porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, então em resumo era isso que eu queria falar. Vingadores Ultimato não tem cena pós-créditos, mas sim, vale a pena ficar sentado na sua poltrona porque os próprios créditos do filme valem a pena serem vistos. Mas e aí, você já assistiu Vingadores Ultimato? O que você achou do filme? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até agora. Um grande abraço e falou!